Tiago, representante da Vila dos Criadores Pro Cultura e Social. É importante essa campanha que o Elos está fazendo junto às famílias para poder atender as dificuldades. Muita gente que precisava do trabalho autônomo está desempregado. Então é importante essa cesta estar chegando. Na favela já é difícil. A gente já tem uma subpopulação, a população é densa. E ficar em casa, para o autônomo, é ficar sem dinheiro para comer. E a fome já está dormindo no sofá de casa. E essa cesta vem em uma boa hora, que vai ajudar as famílias a ter um respiro, um suspiro nessa quarentena e poder ficar em casa isolado, cuidar da saúde e não deixar o vírus se espalhar mais pelas periferias da cidade. Meu nome é José Mauro Santos Barros. Venho agradecer por essa cesta básica, pois sou autônomo. E essa cesta lá vem em uma boa hora para mim. Obrigado. Fome na Vila dos Criadores. O meu armário já estava vazio. Eu sou autônomo no momento que estou desempregado. E essa cesta chegou em uma hora. E já adora, certo? Muito obrigado. E fico agradecido em nome de todos. E tem muita gente precisando mais. Obrigado. Meu exército mora aqui na Alemoa. Eu agradeço tudo que você ganhava. Obrigado. Meu exército. Meu nome é Simone. Sou exército a dele. Agradeço a sua cesta abençoada. Chegou em uma boa hora. Agradeço a essa alma boa. E está fazendo isso. Ser atrás. Um índice que nem é lindo. Fui ajudada com o pessoal. O negócio da cesta básica estava precisando. Me ajudou bastante. Veio bastante coisa. Antimento. Material de higiene. E tem um cartãozinho também que eles dão também. Que tem R$80. Que dá para comprar mistura. A minha filha já foi na mesma hora. Já foi lá. Já foi na site. Já comprou mistura já. E também com meus filhos que a gente estava precisando. Me ajudou bastante. Entendeu? Então é um pessoal que a gente pode confiar. Porque tem pessoas que falam que ajuda. E no final não ajuda nada. Mas esses daí eu vou falar para você. Botei fé. Me ajudou muito, muito, muito mesmo. Eu passei de criança pequena aqui em casa. Então chegou em uma hora boa. Ótimo. Meu marido se entregava. Muito bom. Eu agradeço.